Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo de drible, ah, um drible do futsal aí, muito massa, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, sem enrolação, vambora pro vídeo e é nóis, vamo lá. Galera, vamo lá pro passo a passo desse drible aqui, é muito massa de fazer, facinho também, hein. Seguinte, ó, a gente vai fazer ele em sete passos, então a gente precisa fazer passo a passo pra vocês poderem entender. Primeiro passo é o que? Eu vou dar uma penteada na bola, essa bola sai rolando aqui, certo? Então eu dou uma penteada e coloco o pé no chão, no que eu coloco o pé no chão eu dou uma pedalada com a perna direita. Então, ó, de frente pra vocês, ó, penteei, coloquei o pé no chão, pedalei, certo? Então seria um, dois. Então, ó, um, dois e o terceiro eu toco com a perna esquerda e o quarto eu vou pisar nessa bola, beleza? Então vamos de novo, ó. Então seria um, dois, três, quatro. Aí eu piso puxando pra trás, certo? De novo, ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pisei puxando pra trás. Na hora que eu puxar essa bola, que eu pisar nela puxando pra trás, que igual eu fiz aqui, ó. Puxei. O que eu vou fazer? Eu vou pisar com esse outro pé, que a intenção aqui é o seguinte, eu dei essa pedalada e o marcador ainda continua na minha frente. Na hora que ele vier diminuir o espaço, eu trago essa bola pra trás e uso o quadradinho. No caso, eu vou puxar aqui, toco com a perna e toco com a outra pra poder sair do adversário, certo? Então aqui seria o quatro, né, ó. Ó, cinco, seis, sete pra você poder sair do adversário. Então lembra, ó. Acabei de fazer a puxada aqui, ó. Pisei na bola. O marcador veio, puxo pra trás, toco, toco, saindo dele e aí vai embora. O marcador não vai te pegar. Então, ó, vamos fazer todos em sequência, pra vocês terem a noção certa. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí vai embora, beleza? Tá certo? Aqui nós estamos fazendo sem marcador, mas você tem que imaginar que o marcador tá na sua frente. Então quando você dá essa pedalada aqui, ó, essa penteada com a pedalada e joga aqui, o marcador veio junto, pisou. Na hora que você pisou, ele veio diminuir. Aí você traz pra trás e corta pra você poder sair dele, beleza? A gente vai fazer uns exemplos aqui, se liga aí. Vamos lá. It doesn't matter. Galera, é isso aí Fechamos mais uma vez o vídeo aqui Treina bastante aí, drible muito fácil de fazer Você vai arrebentar aí, fechou? Valeu, é nóis!